Vou mostrar para vocês agora um experimento simples, que pode ser feito utilizando dois filtros polarizadores e, por exemplo, uma régua escolar como essa que eu estou mostrando. Eu coloquei um polarizador atrás da régua, orientado na horizontal, e vejo o que acontece quando eu coloco um polarizador na frente com direção de polarização vertical. Reparem próximo a esse furo da régua o que acontece. Por que isso acontece? É o que a gente vai ver nesse vídeo. Então, de tudo isso que eu mostrei para vocês até agora, o que a gente precisa levar em consideração para entender o que estamos vendo aqui, é que, principalmente, materiais birefringentes, como, por exemplo, o plástico que forma essa régua, eles têm a capacidade de girar a direção de polarização da luz. Porém, essa capacidade está relacionada, por exemplo, com o comprimento de onda. Certos comprimentos de onda, para um certo material birefringente, ele pode girar mais ou menos, dependendo de algumas condições. E, por causa dessa régua, a gente está falando de um fenômeno que se chama fotoelasticidade. Por quê? Porque a capacidade de girar a polarização da luz vai depender se o material que constitui essa régua, esse plástico, ele está mais ou menos tensionado. Então, eu vou fazer um desenho aqui para a gente entender melhor. Então, eu considero o seguinte, na parte de trás da régua, eu tenho um polarizador que está orientado na horizontal. Então, essa aí, em verde, é a direção de polarização da luz ao atravessar o primeiro polarizador, que está atrás da régua. O segundo polarizador que eu coloquei, ele está orientado já na vertical. Então, a princípio, nós não deveríamos ver nada do que acontece entre esses dois polarizadores, porque nós não teríamos, a princípio, o componente vertical de polarização. Porém, como é possível observar, nós conseguimos ver essa imagem brilhante, bonita, ali no centro, em volta desse furo. Mas, no centro do furo em si, nós não vemos nada, como esperado. Então, por que a gente consegue ver essa imagem brilhante aí, né? Então, isso vai acontecer porque, já que esse nosso material é um material birefringente, e como nós falamos, materiais birefringentes têm a capacidade de girar a direção de polarização da luz. Então, por exemplo, essa luz verde que nós estamos vendo, ela incide na régua com direção de polarização horizontal. E aí, como é um material birefringente, essa birefringência vai fazer com que essa direção de polarização para a cor verde, ela gire para a vertical. E assim, ela consegue atravessar o segundo polarizador. Então, por isso que nós vemos essa região em verde, porque a componente verde da luz branca conseguiu atravessar. Já nessa outra região, por conta da deformação, o que vai acontecer é que somente as componentes azuis da luz branca vão sofrer giro suficiente para que a gente consiga observá-las através do segundo polarizador, que tem a orientação de polarização vertical. Repare mais um pouco nessa região que eu circulei em verde, né? Quando eu giro o segundo polarizador, para que eles fiquem todos os dois orientados na mesma direção, então o polarizador que está na frente da régua também tem direção de polarização horizontal, nós reparamos que quando nós fazemos isso, essa região que eu circulei em azul, ela tem praticamente todos os componentes da luz visível menos o verde. Isso aconteceu, se a gente raciocinar um pouquinho, porque quando o material birefringente fez com que essa componente verde girasse por um ângulo de 90 graus, então agora, como o segundo polarizador está orientado na horizontal, essa componente vertical da luz verde vai ser absorvida pelo segundo polarizador. Então, é por isso que à medida que nós giramos os polarizadores, as figuras têm as mesmas características, mas as cores parecem se complementar. É importante a gente observar aqui também, né, que através do uso desses dois polarizadores por um material transparente, como essa régua, nós conseguimos ter uma imagem clara de quais regiões estão mais ou menos deformadas. Então, nós podemos ver aí por essas imagens que as regiões próximas a esse furo, elas são bastante deformadas após o fabricante realizar esse procedimento. Então, como essas regiões próximas a esse furo, elas estão bastante tensionadas, isso é dado aí pela fotoelasticidade, nós conseguimos perceber que a chance de fratura dessa régua próximo a esse furo é muito maior do que para outras regiões. Música 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 Música